E aí manos, um salve, beleza? Tá não, não tá. Vou falar pra vocês a coisa. Eu, eu meio que, vou ser bem sincero, eu meio que extraí esse coronavírus, sabe? E eu tô já há mais de 12 dias parado, entendeu? Hoje eu tô melhor, tô melhor assim, de 100%, eu tô 40, tá? Pra vocês entenderem. Ontem eu devia dar uns 10 ou 15. O porcento, o bagulho é foda, entende? Isso é louco. O bagulho é ruim demais, mano. É, é... É diarreia, é dor de cabeça, é tontura, é tosse, é tudo. Hoje a diarreia acabou, a dor de cabeça parou um pouco, a tontura parou um pouco também, entendeu? Eu tô melhor. Eu pensava assim, eu era até contra tomar essa vacina aí, né? Por ter vindo da onde veio. Ah, quer saber? Nem que faça efeito que for. Mas... É melhor tomar a vacina, fazer um efeito do que ficar do dia que eu tô aqui, ó. Vou falar pra vocês. Tô mais de duas semanas fora da empresa. Não é porque eu quero, Deus me livre. Né? Tô... Nossa, tomei remédio pra ter jeito. Isso é doido. E a minha mãe já não tá legal. Meu filho, de vez em quando, dá uma febre nele. Criança tem uma imunidade, né? Esse vídeo não sei se eu vou por no YouTube, se eu vou por no Story, mas aí vai. E, bem, meu carro não tá aqui, eu levei ele pra fazer uma revisão, já que eu vou ficar um tempo parado, né? Eu preciso finalizar uns vídeos também, que eu ia fazer no sítio, né? Isso é doido. Mas, sem disposição pra nada. Mano, sem disposição pra nada. Pra nada. Onde eu fui pro hospital, tava ruim. 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 Eu não era eu, não. Tava ruim. Eu nunca fiquei ruim assim, não. E eu vou falar pra vocês. Esse aqui eu vou... Esse aqui é o carro da minha mãe. Olha. Tá. Ó. O Braia deu bode também. Não tá aquelas coisas. Minha mãe também não tá aquelas coisas. E a quantidade de remédio que eu gastei esse mês. Mano, é absurdo. Olha isso aqui. Se eu não me engano, eu acho que tem mais lá em cima ainda. Entendeu? Eu tomei café. Né? É o Braia. Eu tomei café. Comi um pão. Mortadela não desce. É margarina mesmo. Mais seco possível. Não quero nem almoçar, mano. Sabe? Não quero nem almoçar. Às vezes eu vou lá fora. Né? Eu dou uma andada. Tudo. Meu quarto lá em cima. O Braia, graças a Deus, com a imunidade já tá bem melhor. Quer cortar cabelo? Cortou cabelo. E eu vou ficar... Olha a situação que eu tô, mano. Eu não consigo sair. Olha a diferença. Olha a diferença. Não real em mim. Não real em mim. Já falei pra você. Criança não tem. Mano, não consigo sair pra fazer nada. Não consigo sair, mano. Pra fazer nada. Entendeu? Tem vídeo pra finalizar lá em cima. Mano, tem vídeo pra finalizar no sítio. Eu encomprei. Eu encomendei. Eu encomendei coisa do Mercado Livre pra fazer vídeo também. Mas não chegou ainda, né? Tem uma encomenda pra chegar hoje. Eu comprei um termômetro infravermelho. Pra ver certo. Né? Oba! Entrega no Mercado Livre. Oba! Ó, o Mercado Livre chegou. É. Aí funciona assim. Vem cá, Bra! Vem cá. Vou fazer no C. O pessoal vai ouvir. Ó. O Bra tá aqui. Vou mirar aqui, ó. Ah, tem que ligar primeiro. Desperta. Vamos lá. Vem cá. Ixi, o Braia tá com... Você tá de boa, mano. Então, deixa eu tirar ele. Vem, é só deixar aqui que ele desliga sozinho, né? Deixa eu baixar ele. Pronto. Pronto. Deixa aqui que ele desliga sozinho. Quem vai gostar disso aqui é minha ex. Cara, é louca pra um desse aqui, né? Acabei comprando. E como que tá todo mundo ruim em casa? Braia, não pega nos negócios que eu peguei, Braia. Você tem que desestilizar sua mão. Você sabe que eu tô ruim, meu. Vai lavar essa mão. Poxa, criança. Pelo amor de Deus, mano. Adianta, não adianta. Vai voltar a falar aqui. Você é doido, mano. Que doença ruim. Como eu dizia, eu era contra... Eu era contra a vacina. Por ter vindo da onde veio. Você sabe que depois que começou esse coronavírus aí, eu fiquei puto com o chinês. Mas, mano, eu gosto do TikTok. Eu gosto do Xiaomi. Eu gosto das marcas dos caras. Então, não adianta nem eu condenar os caras, né? Então... Aquela coisa, mano. Prefiro tomar aquela picadinha lá. Sentir qualquer coisa de reação do que sentir um... Do que sentir uma reação de duas semanas aí, ó. Beleza? Fica o... Braia, é vídeo sério, Braia. Fica o... Fica o vídeo aí pra vocês, né? E qualquer coisa, eu posto no próximo vídeo, né? Espero melhorar. Eu vou dar um cacete nesse moleque. Nem quando eu faço vídeo sério ali. Entendeu? Mas é isso aí. Deixa o like se gostou do vídeo. Não é um vídeo legal mesmo. Não é mesmo um vídeo legal. Eu não queria estar nessa situação aqui. Mas, enfim, estou. Espero melhorar. E esse tonto aqui não sabe nem o que eu tô passando. Fica rindo, ó. Moleque bobo. Falou, valeu. Fui. Deixa o like, hein? É nóis. Tchau. 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 And I'm lost Inside Trying